A casinha do Papai Noel da Praça Doutoral Cid Mosconi, como sempre, recebeu várias visitas no Natal. Foram dezenas e dezenas de famílias, adultos e crianças. Todos queriam uma lembrança com um bom velhinho. Além das fotos, muitos pequenos levaram para ele as cartinhas com seus pedidos. Como foram muitas, Papai Noel contou com a ajuda de alguns assessores para fazer uma triagem. A maioria delas pedia alimentos como cestas básicas e de Natal, material escolar e também alguns brinquedos muito simples. Através da ajuda do comércio e voluntários, os desejos foram realizados. Os representantes das lojas Serra Azul e Kleber Variedades prepararam com muito carinho os presentes. Depois de tudo pronto, lá vai ele para entregar os presentes. Foram contempladas crianças da zona urbana e rural, como da Gramínia e São José da Cachoeira. Infelizmente, algumas não estavam em casa, quando o Papai Noel chegou. É o caso do filho da Cíntia, que pediu material escolar. Queria um presente para o Papai Noel, mas ele queria o material de escola. Porque como vai começar as aulas, aí você fica já ansioso querendo o material. Aí eu falei para ele escrever uma cartinha e pedir para o Papai Noel, quem sabe ele ganhava do Papai Noel o material. Foi a minha mãe que levou a cartinha para ele. A minha mãe foi lá e levou a cartinha para ele. Aí agora está ganhando, graças a Deus. Eu queria agradecer, falar muito obrigado, porque ele estava precisando mesmo. Que Deus abençoe ele, dê muita saúde para ele. Que ele continue todo ano ajudando as crianças que precisam. Silvana também representou seu filho, que estava viajando. O garoto de 13 anos também pediu material escolar. Escrever, porque daí é muito difícil, né, para comprar. Custa caro e ele queria pedir o material. Daí ele ganhou, graças a Deus. Queria agradecer muito essa pessoa que deu as coisas para o Vinícius. O pequeno Miguel estava em casa. Ele recebeu o Papai Noel com a bisavó Maria Aparecida. A gente fica muito emocionada, né. A gente não esperava, foi meio assim, sem esperar, né. A gente fica muito emocionada. Quero agradecer muito vocês, por se ter lembrado do Miguel. Deus abençoe. Para mim é uma satisfação muito grande. A gente fica muito contente, que a gente vê que tem pessoas muito carentes, né. Que pedem coisas, talvez que para a gente é muito pouco. Mas para ele significa muito, então para mim é muito gratificante. Agradeço demais, né, o Serra Azul Supermercados, o Kleber Variedades, a Papelândia, a Confecção Lanei, né. E o Clube Rio Branco também. E o Clube Rio Branco também.